Oi galera do canal! Gente, eu sou o Xixi do Teófilo E hoje eu vim mostrar o que eu trouxe de São Paulo Aqui é a Nina, que é a minha Onicordezinho, bichinho de pelúcia Favorito O nome dela é Nina E todas essas coisas eu tenho um pra mostrar pra vocês Então bora começar! Esse, eu vou abrir só pra mostrar Esse pacotinho Olha gente, esse é muito bom É muito gostoso Uau! Adorei Isso aqui são lanchinhos de Nutella? É lanchinho Esse aqui é um, sabe, Gomi Bezzi Mas é assim Ação limitada e é muito azedinho É azedo? É azedo Eu vou colocando aqui o que eu já Já mostrou, né? Já mostrei Será que a Larinha quer provar, hein? Depois, Larinha Larinha, tu quer provar Gente, é a Nina Ah, é a Nina Eu troquei Trocou o nome, então tá Isso aqui é do Pokémon? Gente, que legal Gente, olha que um chiclete aqui Vou deixar esse pro final Hum, tem surpresa pro final Adoro surpresas Segura a função Gente, olha tanto de coisa que a gente vai mostrar pra vocês Diferente Que ela trouxe de São Paulo O que será isso aqui, hein? Bem isso aqui Mas isso é presente Trouxe de presente pra uma amiga E esse, gente? Chocolate de Kinder Ovo Ó, esses bichinhos Que legal Adoro Kinder Ovo Quem gosta de Kinder Ovo? Eu! Esse ovo do Kinder Ovo parece uma delícia Eu gosto desse Porque ele tem tipo um creme de ala velã dentro com chocolate Hum, adoro Porque aqui é gostoso Gente, isso daqui é um babaloo Novidades, viu Juju? Novidades Novidades Isso aqui, Juju Ó, deixa as cores chinesas pro final Ah, tá certo Hum, nossa, o que eu estou vendo? Isso aqui que é igual a sua É Harry Potter? Deixa eu ver Harry Potter, não dá? Deixa eu ver Que legal Amei Tem esse chocolate único Que eu adoro de caramelo Dois, que eu amo Aí tem esse grande E olha a diferença Gente, olha esse chocolate Que todo mundo ama Eu amo, amo, amo Esse chocolate é muito bom É tipo bolinho, né? É tipo... Tem um... Tipo um mousse dentro Sei lá É que eu não sei explicar, gente É um negócio que eu também não sei explicar Mas é uma delícia, gente Ó, tem esse aqui, ó É um chiclete Daqueles que é um rolinho, né? Vocês sabem, né? Gente, olha esse mentes de planta laranja Uau Uau Só posso dizer uau Isso aí é sabão? É nada, mulher É chiclete, ó Isso tem pouco Porque eu já comi Porque eu... Eu gosto das coisas Gente, olha Eu faço balé Eita Ó, ó, ó O que mais? O que mais? Tô curiosa Esse ouro branco É ferreiro rochê branco Uau E aí, gente? Ih Olha esse chiclete, ó Try... Como é que se escreve? Como é que fala? Chucha, chucha 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 O que mais? É chiclete Isso é um chiclete? Chinês Sim, sim, é chinês Só tem um saquinho aqui dentro Ih, oh, oh Ela comeu tudo Olha esse chiclete de coco É snickers Snickers de coco Eu acho que tem uma pessoa que ama coco Eu conheço uma meninazinha que tem uma franjinha Que ama coco Quem é? Quem é? Eu Eu amo chocolate de coco Qual é o chocolate preferido da Juju? Pre... Prestígio Prestígio Um chiclete de algodão doce De quê? De algodão doce De algodão doce De algodão doce Foca, menina Eita, que legal Eu quero ver esse aqui O que é esse aqui? Final, final Gente, olha Eu vou abrir aqui Isso é um bombom? Será? O que é? É uma touca Ah, é uma touca Olha, eu vou pegar aqui o meu cabelo E pra matar A coisa eu vou mostrar pra vocês Que é esse bombom Eu amo É um chocolate? É um chocolate Que tem... Sabe o que é que tem dentro dele? Hum Caram... Caramelo Caramelo A gente foca aqui, ó Esse é do Pokémon Vem cá Tem um chicletinho aqui dentro E tem esse, sabe? Esse chicletinho de morango E ali tem esse de uva É o mesmo sendo de uva, né? Uhum E esse aqui? Não Esse aqui é a parede de perulice A Lilice tá aqui, né? Esse aqui Mostra, Lilice Olha aqui É do do lixo Não é bombom, Juva É bombom Gente, olha Tem essas canetas Olha aqui Tem Esse aqui é do do lixo Vai levar pra tua professora Pô, mãe A Juju vai mostrar aqui As canetas Que ela ganhou Olha aqui Tete de morango Olha Marrom Verde Gente, esse kitzinho A gente colocar, sabe? O garfo Vem o faro O garfo Colocar aqui A colher A colher E o chuchuchinho Olha qual é a sua habilidade Cadê a habilidade? Olha Hum Gente, olha Esse meu preferido E a Nina Também acho O preferido dela Mais legal Mais divertido Gente, da Coca-Cola Eu vou até tirar as roupas Pra vocês verem Como é que é É um travesseiro Com Um paparoli Isso é barra E assim, ó Vocês gostaram De ver minhas coisinhas, ó Porque, ó Se vocês gostaram Eu também amei Beijo De ver minhas coisinhas, ó Eu também amei Eu também amei